Olá, boa tarde para você de casa. No nordeste do país, pouca coisa muda nesta quinta-feira, com destaque para a chuva forte de São Luís a Natal. Já em João Pessoa e em Recife, as pancadas serão mais isoladas, enquanto que no interior, norte e no sudoeste da Bahia e do Piauí, o tempo fica firme. O agroclima fica por aqui, mas eu volto a qualquer momento com mais destaques para a sua região.